Fala galera, olá a todos, Fãs, Certo Games, Fãs e mais um vídeo para vocês. Nosso desafio dos 20 dias, né? Estamos aí com o nosso sétimo episódio, depois do nosso convidado passar um sufoco terrível no episódio anterior, né? Estamos aí com ele, adivinha quem? Uma pessoa extremamente inusitada, ele que tem uma controvérsia, ele é o nosso Breno Seinstein! Seja muito bem-vindo, Breno Seinstein! Salve, salve galera, aqui é Breno Seinstein, não é Bruno Seinstein, aquela cópia barata do meu canal. Eu sou Breno Seinstein, o original. Exatamente, é tão original que ele tem até conteúdo diferenciado, né? Sim, eu gravo todos os tipos de jogos, o tal de Bruno só fica em Non-Star, pessoal. Exatamente, é alto nível, não é? É alto nível, gente, só aceita. Mas você acha que você consegue ser melhor que o Bruno Seinstein, quer dizer, do que o Bruno? Porque ele sobreviveu três dias. Será que você supera o Bruno? Dá pra você aumentar o desafio dos 30 dias, não? Porque daí a gente já... Ah, é isso lá. Agora eu senti, ó, Bruno. Chupa esse desafio, tá, Bruno? Vai, ô. Bruno, Bruno, sistemas. Então, vamos agora sortear aí os nossos personagens, né, gente? Tô torcendo pro S, tá? O S. Ah, beleza, né? Quem sabe? Double S. Aí é muito azar, hein? Não, não. Aqui é sorte, aqui. Então, vamos lá. Eu e minha boca. Tudo bem. Porque quando eu falo, quem que pega ele sempre? Quem que veio pra você? O S. Mesmo? Não sei errando, cara. Manda pra mim, manda pra mim. Vai, o S. É, não posso, gente. Eu vou dar isso. Eu não, sim. Manda um outro pra mim. Porque o seu é o Romy Wood. Romy Wood, demorou. Gente, quando eu falo que o Wes tá destinado a mim, não tem jeito. Ninguém vai cair aqui nessa série de Wes, não. É meu. Já ficou definido. Né? Então, vamos lá. O nosso Wes, né, eu não mudei ainda durante essa temporada. Ele continua a fazer oito balões por dia. Já o nosso Breno Seinstein, proibido plantar sementes e você tem que derrubar cinco árvores por dia. Basicamente. Todo dia, cinco árvores você vai ter que derrubar. Eu acho que foi. Para a nossa refeição, que é a parte onde eu sempre me lasco, né, de Wes. Esse é o problema que me mata no Wes. É que cai só a refeição hardcore. E há quatro. Não comer frutas, graças a Deus. Vou durar mais uns dias. Podemos comer qualquer coisa, menos frutas. Menos frutas. Ah. Berry e banana e algumas plantações que talvez nem vamos chegar nelas. Né, basicamente. Não posso plantar, mas eu posso comer a semente. Pode comer a semente. Pode comer cenoura, que vai ter muita no mapa. Cactus. Cogumelo. Então, temos saídas aí. Fechou. Para a nossa batalha, temos sete e quinze. Pitfork, né? Já estou considerando a nossa arma, porque a outra é a estrela da manhã. Pitfork será, então. Pitfork será, né? Vamos aí com a nossa luz. Agora é a hora de quebrar as pernas. Eu ouvi cair no um aí. Não, pior que não. Dezesseis e dezoito não tem. Doze. Já é ruim. E treze. Ai, Breno Sice. Agora você pegou uma pesada, hein? Boa. Qual luz que é? Lanterna de abóbora. É uma das piores. E você vai fazer a estreia, graças à nossa loira canhota, da Globerry. Tipo, sem esses dois, nós não podemos usar nenhuma fonte de luz. Até o final do dia três, sabe aquele esquema, né? Até o final do dia três, nós podemos fazer o quê? A tocha. Ah, tá. Até o final do dia três, tem a tocha ativa. Beleza. Pelo menos eu não vou morrer em dois dias, né? César, nessa, né? Né? E para agora a nossa defesa. Né? Temos aqui a número... Seis. Chapéu de abelha. Não é tão impossível. Assim dizendo. Vamos lá. Vai ser muito útil ser chapéu de abelha contra um cachorro. Quanto cachorro. Agora chegamos naquele momento do nosso bônus, que de bônus não tem nada. E é o número três. Consegui uma manteiga até o dia quatro. É isso. Fechou. Taca a bomboleta aí. Qualquer coisa pode usar a mão, né? Com a nossa arma universal. Mundo. Mundo, nós temos aí o nosso número onze. Tá. Caiu o exagero. Vamos descobrir já já o que é esse exagero. Nossa base, temos em cima a quatorze. Embaixo a sete. Caraca. Agora, eu acho que eu... Sabe assim, quando você tem que pensar nas cavernas como seu aliado? Porque a base é a Ilha da Pão. Se eu achar uma garrafinha na lateral, dá pra fazer ela rapidinho, a maquininha ali, a chaper e remando. Até que dia a gente tem que fazer a base? Três. Ah, então esquece o que eu disse. E agora... E ainda achar a manteiga, né? Até o dia quatro. É. Vai ser difícil isso. E nós não podemos nos separar. Esse que é o problema. Exato. Vamos com o último sorteio que o Breno Sainz ganhou aqui, que é o exagero. E é o nosso número doze. Vai ter aumento, caso realmente a gente fique lá embaixo, né? Que é a nossa possível base, né? No ataque de Depth Worms. Então vai estar, no exagero, o ataque deles com mais incidência. Ah, lado bom. Vai ter luz pra gente... Globally, né? É. Ai, loira, viu? O que você fez? Tô não satiado. Tá fácil? Ah, tá. Tá muito fácil. É, só uma dúvida. Aquela coisinha lá que a gente encontra, que não é Globally, que é parecida. Também funciona como luz, né? Funciona. Tanto a do Depth, como a do... A que tem no chão. As duas são válidas como Globally. Belezinha. E se o Ali tivesse aqui, mas ele não tá... Aquele mousse também valia, então... Temos uma luz amena, né? Então por isso fica sendo só a Globally. Fechou. Tudo satiado, né, gente? Nos encontramos agora lá no nosso servidor. Certo, galera. Estamos aqui na nossa tela de seleção. Vamos agora entrar no nosso servidor. Bora. Cheguei aqui. Aqui é Breno Seinstein. Opa. Vamos nessa. Vamos nessa. Eu arrancando isso, tiro sua sanidade? Olha só. Não. Olha só a sorte. Aqui, ó. Eu preciso matar ela primeiro. Olha a manteiga como vem, gente. Não. Manteiga. Uma não foi. É mesmo, tem borboleta, ó. Tinha até me esquecido. De opção de comida. Sim. Vem aqui, Frank. Eu não tô conseguindo matar ela. Tá. O CTRL F tá... Um gado com ela. Esse é o... Aí. Batei sem querer. Nada. Tem um... Subiu uma ou outra ali, ó. Não sei pra onde ela foi. Aqui, ó. Ali, ó. Deixa eu tentar enviar pra você aí. Não. Vai. Olé. Aí. Não, gente. Por enquanto, lá. Pelo menos comida nós temos. Sim. Eu tenho que cortar cinco árvores. E se eu não cortar, no outro dia eu corto dez, né? Isso. Exatamente. Deixa eu ver se vai... Ó, sai uma dali, ó. Aí eu vou matar. Opa. Ah, fugiu. Não foi, não foi, não. Beleza. Eu vou cortar minhas cinco árvores, já. Eu tô ainda te vendo, tá? Eu vou ficar livre disso. Ó. Não, nada. Nada. Ó. Ah, eu não posso comer isso aqui que é fruta, né? Isso aqui é fruta. Ele é uma semente, não é? Será que é fruta? Eu entendo ele como... Se você autorizar eu comer... Ah, tá, não... Ah, é? Breno! Verdade, é, Maíra. Essa barbola tá morrendo no soco, então... Pô, eu esqueci que eu não posso usar. Pô, a... É tudo o hábito. Meu Deus, gente. Já já sai um Krampus aqui e nada. Foi quantas? Já foi três? É verdade. Duas. Coloca aí no desafio. Pegar um Krampusack. Misericórdia. Até o dia cinco. Ó, gente. Lembrando que eu pego sugestões das pessoas, hein? Eita. Ó, eu cortei duas árvores já, tá? E eu coloco no vídeo de refresh, né? Da temporada. Quem foi... Em quem foi baseada a indicação, hein? Pra vocês ficarem com raiva da pessoa nele. Eu vou cortar seis árvores hoje, porque eu cometi um delito ali. Eu vou cumprir como forma de... De... Inscrição. Minha quinta, se eu não me engano. Ó, pegar umas cebolinhas aqui. Peraí, você vai. Ai, não, não. Ai, eu... Caraca. E aí, foi pronto, gente. Matamos uma já, tá, gente? Ah, foi fácil. Ó, eu vou cortar essa aqui como forma de punição, tá? Tá. Agora podemos ficar tranquilo. Peraí. Vem aqui pegar um pouquinho mais, filho. Pode vir. Ó, você não gosta dessa? Essa aqui tá mais saborosa. Nossa, a toupeira me ignorou mesmo, cara. Você vai matar eu no soco. É, é o que tem. Me ignorou e foi dormir ainda, ó. Ah, não. Foca na borboleta que dá mais fome. Bem, então, agora, resta achar a base. Gente, mas a base a gente... Ah, é, gente. Foi mal, foi mal. Eu não tinha... Eu não esqueci. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e vou fazer esse daqui, que ele me ajuda, pelo menos, a ganhar um pouco de velocidade. Beleza, vamos... Deixa eu ver a localização. Achar um ouro. Um ouro, né? Dois bater no neiro até dá, né? Aí, dá, né? Rapaz, tem que achar o... Aqui tem ouro, hein? Tem ouro, ou se tem. Tem um flint só. Você tem dois flint? Ou tem, tem um dez aqui. Mas tem um ali, ó. Ah, beleza. Não tem um muito graveto, né? Olha. Você tem graveto? Tem um seis. Vem aqui, Franco. Aqui, ó. Não é que se a gente precisar de tocha, pelo menos... Cadê? Tá certo. Focar só no ojo de ouro. É mesmo, tá certo. Eu quero fazer uma coisa aqui, ó. Porque a base do coelho é fácil achar. Mas, e se eu achar uma garrafinha boiando ali, eu consigo fazer o think tank? Mas vamos lá, remando pra ida da carangueja. E como a nossa preocupação do dia quatro já foi, não tá ruim, não. O problema é a luz, né? É, o problema é a luz. É. Tem que descer pelo menos um dia lá nas cavernas, né? E aí um come a glowberry e vai iluminando o outro. Basicamente. Verdade, e eu vou falar pra você, porque a minha sanidade vai tá zoada sempre, né? É. Cara, olha que quadradinho bonitinho pra fazer uma base. Eu ia adorar fazer uma série aqui nesse mundozinho, ó. Vou pegar esse. Vamos ver mais. Graveto nunca é demais. Tá. Vamos por aqui, ó. Vamos reto pra cá. Eu quero muito achar essa... Inusentado, né? Fazer uma base lá na... É, bem... Tá com o tempo. Bem de comida aí. É. Ou não? Eu tô bem. Tô ótimo. Tá. Ó, pega todas essas flores aqui, porque você vai merecer. Pra precisar. Ó. Eu já vi a mesinha ali. É assim, ó. Eu tô tomando conta de você, porque se você morrer, aí é o que me lasca. É, né? Então, não é que eu sou bonzinho, não. Aqui é Breno Science, né? Aqui não é bonzinho, não. É, é. Essa é a ideia. Ó, as flores. Os mundos são bons, porque nós podemos acabar com... Ai, que susto! Eita! Oh, beleza! Ó, tem como é luzinho, ó. Ó, pra mim. E como eu tô com uma solididade boa? Tô ouvindo o Ketkoon. Será que é birada de água? Parece. Será? Se nós conseguirmos ver tudo certinho, eu posso até tentar pegar umas abobras aí. Não é. Ah, acho que seria muito, muito OP. Não é. Ah, não tem cogumelo. Minha ideia é sempre andar pelo mapa, assim, ó. Certo. Aí, é água mesmo. Sim. Agora eu posso fazer minha fogueirinha, que não é contra a lei. Ah, é uma palha pra mim, Frank. Uma palha? Uma. É, umazinha só. Bem. Obrigado. Beleza. Tô bem abastecido. Bom, você já foi e falou, Valão. Ah, não. Esse, esse. Ah, achei que esse era o que voava. Viajando. Já vou cortar minhas cinco, já. Um, dois. Tá. Tá contando comigo aí. Uma. Um. Duas. Dois. Três. Quatro. Três. Cinco. Seis. Sete. Três. Oito. É. Sanidade destruída com sucesso. Minha última. Cinco. Minha unidade também tá horrível. Você tem chance ainda de recuperar. E eu não tenho. Esse daqui. Deixa eu ver. Ah, eu levo dano, né? Infeliz. Ah, mas. Vou ficar aqui um pouquinho. É. Custa o meu dano, né? Tipo assim, eu perco vida, né? Acho que se eu esforçar esses sete aqui, eu levo um dano. É. Terível. Ah, vem cá. Eu preciso, a gente precisa fazer a... Garminha. Garrafinha, nada, até o momento. E aí, descemos, descemos. Bom, eu tô querendo achar o deserto junto, porque... Na verdade, nem achamos uma gaverna ainda, né? Assim que a gente achar uma gaverna, a gente dá uma passadinha, só pra dar o check, né? Pegar, pelo menos, o Globo Air, é nisso que eu tô pensando. Sim, sim, é. Então, vamos achar. Deve ter uma por aqui. Ó, eu tô olhando lá, eu tô passando bem na beiradinha, que às vezes aparece. Uma garrafinha aqui. Ó, tô vendo. Tronco. Greve de garrafa, gente. Sabe, sabe como você ganha sanidade? Assim, ó. Olha que manteiga gostosa, sozinha. Quarenta de vida. Quarenta de vida. E a tentação de querer comer uma... Plantar uma semente é grande, viu? Né? Pronto, já tem minha arma. Pronto. Certo. Ah, é, dá de fazer uma, né? Vou fazer a minha também. As flores vêm aqui, a gente não tá achando a caverna. Calma, eu não fiz a mesma coisa que eu fiz lá no Haddock, não, tá? De esquecer de colocar a caverna. Tem sim. Bolsa do Klaus. A gente acha que ele vai morrer na praia por conta da caverna? Ali deve ter, né? Não é possível, já era pra ter achado. A gente não achou nenhuma mesmo, né? Ah, achei uma aqui, Fran. Uma aqui, ó. Tem uma aqui? Não consigo marcar. Na entrada do bioma ali. Peraí. Ah, vou te seguir. Posso falar aqui nas beiradas, vai que apareça, né? Uma garrafa, não é possível. Aqui tem uma. Ah, tem uma aqui, ó. Só que eu não tenho palha. Acho que lá embaixo deve ter. Eu tenho três palhas. Já entra. Antes que os morcegos enchem o saco. Estou chegando. Eu também estou ainda a caminho. Cheguei. Aqui tem palha. Boa. Pra quem joga jogo de pato, isso aqui é fichinha, né? Aqui, ó. Isso aqui é fácil, né? É easy. É easy. Você é um bom pato ou é um péssimo pato? Olha. Levando em consideração que eu só posso, acho que eu ganho. Não pode dizer que eu sou um bom pato. Deixa eu ver. É pra cá, né? Peraí, cuidado aí, Flá. Não, era só um experimento científico. Ih, entendi. Funciona. Funciona bem, né? Peraí, isso aqui é... Deixa eu ver aqui um pouquinho pra esse lado. Esse do lado que eu tô... É esse mesmo que é bom. Esse aqui mesmo. Não, porque se for, é ali a Blueberry. Base até dia 3 ou até dia 4? Dia 3. Até o dia 3 podemos usar a tocha. A partir do... Mas a base. A base tem que ser achada até o final do dia 3. Também, junto com a nossa tocha bombos. As duas se completam. Será que é por aqui? É, eu tô achando que esse bioma aqui ele tá perdido. Vixe. Tem tanta coisa boa. Próximo. Ó, tem que pelo menos tirar as beiradas, ó. Bom, já vi que tem uma floresta azul. Pensando seriamente em voltar pra cima e quebrar outra caverna. Sim. Eu tô vendo que ele não tem conexão com nada. Ah, achei a conexão aqui, ó. Opa, é um coelhão ali? Tá. Aqui, ó, nesse meio. Será? Não, aqui já é outra entrada, ó. Ops. Cuidado, cuidado. Caraca. Tipo, a linha cara, né? Ué. Parece que ele é mais... Até nisso, ele é mais perseguido. Ó, come essas duas aqui, ó. Tava vindo tudo na minha direção. As pedras. Eu acho que é aquele buff, debuff que ele ganhou. De as coisas ruins só acontecem com ele. Porque tava tudo vindo na minha direção. Essas pedrinhas que eram só com a cabeça. É. Eu tava olhando, você não tava indo na sua direção. Tava vindo tudo pra mim. Achamos, achamos, achamos. Achamos a base, gente. Então, podemos seguir... Podemos seguir... Agora, aqui, até o final do dia 3, né? Tanto aqui como lá em cima, mas... Precisamos pensar na nossa luz. Dentro do que sobrou de luz, gente... A Globerry tá um pouco mais fácil que a abóbora. A não ser que a gente pegue uma quantidade de Globerry. Boa, né? Assim. Sobe e faz a plantação da abóbora. Então, eu tava pensando nisso. Porque o desafio é 20 dias. É. E o Iverno é uma instação válida da abóbora. Não sei o que a abóbora gosta. É... Eu fiz com a Nora. Grow Formula. Grow Formula. Grow Formula. Boa. Só que precisamos de uma boa quantia mesmo de Globerry. Essa árvore aqui não conta como árvore pra eu cortar? Conta. Até o dia 3. Qualquer coisa eu... Corto 10 no outro dia. Você tem... Ai, tô sem luz. Tô sem luz. Tô sem luz. Tô sem... Tô sem... Graveta. Ó, tem uma aqui. Aqui bem. Pronto. Pronto. Levei a porrada. Agora eu só tenho... Não tenho mais nada, tá? De graveto. Não, não tem graveto. Na verdade, a grama eu tenho. Ah. Então, eu não tenho graveto. Melhor sair daqui, então. Depois nós voltamos. Ah, deve ter essa porrada desnecessária. Não, é porque ali na frente... Já tem aqui, ó. Pra gente pegar os itens. É a Globerry. Sim. Mas... A gente tá preso agora. Mas não vai dar da gente chegar até lá. Sem graveto, não. Com uma tocha. Um pouquinho. Vai dar bom, vai dar bom. Aqui, ó. Um monte de graveto. Ah. Tem graveto aqui. Pegar pelo menos, gente. Porque... Deixa só... Eu tenho um 6... Vamos pegar o máximo que der. Nós estamos aqui... Eu levei uma porrada da Charlie. Eu não queria ter levado. Tá. É... Nem manteiga te recupera, né? Eu acho. Não. É... Vamos lá. Tá. E caraca... Me segue. Me segue, Frank. Me dá bom. Eu levei a porrada da Charlie. A porrada da Charlie. Porque eu voltei correndo pra essa luz. Eu não sabia se você tinha. Eu queria aqui. Cuidado. Não. Peraí. Vamos lá, senhor. Sim. Peraí. Aí. Deixa eu chegar perto. Aí... Aí, chegamos. Chegamos. Estou muito longe ainda. Aí. Eu não quero falar, não. Mas... Já perdi o bicho me seguindo. Achei. Achei. Ó, já tá vindo. Logo o termo bicho, né? Incrível. Tinha que ser ele, né? Vai, eu vou enrolando aqui. Só pega. Ah, peguei três. Cara, a gente tá... Tranquilo. Deixa eu ver se tem mais por aqui. Nossa, tem um monte. Eu tô... Ó, outra. Duas. Caraca. Peraí, eu não posso ficar no escuro. Porque o bicho tá me seguindo. Eu não tô vendo. Aqui, ó. Outra. Olha. Três. Cinco. Nossa. Poxa. Tá em você também. Nossa, agora é dois. Não tô vendo nem se é bicho mais. Se eu tô pegando. Vamos pra superfície? Depois a gente volta aqui. Certo. Nossa senhora. Eu tenho... Peraí, eu tô andando pra lá e pra cá. Não é pra cá, não. Você pegou alguma? Nenhuma. Não tem como. Tô com dois bichos. Peguei doze. Ó, peguei outro. Ah, esquece, então. Vamos lá, então. Ai, meu Deus. Bom, aqui. Ah, meu Deus. Um treze, tá? Desse treco. Ó, me segue. Peraí. Ai. Ai, não. É, eu tô indo caminhando errado. Ai, meu Deus. Consegue fazer uma tocha ainda? Não. É, eu tô comendo Glowberry. Pode ser. Tanto faz. Tá cá, sim, ó. Eu vou comer a única que eu peguei aqui, então, pra ver. Ai, morri. Hum, você tá não devida com... Eu tava... Eu não tinha como. Vamos nessa. Só vamos. Ah, eu não vou te esperar. Eu não vou pegar nenhum item... De boa. Eu tô indo aí, atrás de você. Tem que voltar. Tem que voltar a pegar a sua bexiga. Eu me viro depois. Ah, que droga, gente. Se o jogo não trollar, agora eu tô saindo lá fora. Tá. Eu cliquei pra sair. Se o jogo me matou enquanto... Sabe aquele delayzinho? Sim. Aí é brincadeira. Tô subindo. Porque tinha um bicho atrás de você? Tem um monte. Ah, achei que era só atrás de mim. Ah, que derrota. A noite do dia 3 eu posso usar ainda tocha. Então eu vou usar essa coisa. Ah, gente. O meme da série tá em dia. Achei, Gaveto. Eu vou te esperar. Achei grão aqui. Achei grão. Bom, eu tô vivo. Superviva, meu querido. Pensa assim, Fran. Pensa assim. Você não vai deixar da minha sanidade. Eu tô sem sanidade. Né? Pega aí. Eu tô pegando as cacas pra aumentar a minha vida. Já pensou nisso? Né? Bruno, sai. Tem... Agora só... Eu não cortei... Ah, eu vou ter que cortar minhas árvores hoje. Eu esqueci. Amanhã eu vou ter que cortar 10, então. Eu tô vendo o derrubo, hein? Que derrubo. Quando você dá de ataque 50, eu tenho 56. Eu acho que eu aguento uma porrada dele. Vai na Pit Fork, ó. Como é que você tá só na luz da Glob... A luz ficou maior. Eu tô com 6 de vida. Já era pra mim. Ai, caralho. Eu vacilei. Devia ter esperado amanhecer. Calma. É Breno Seinstein. Ele foi embora. Foi embora. Aí, ó. Ó o embora aí, ó. Agora que... Devendo 10 árvores. É isso que eu tô com... O que você falou agora é a virada. É. Nossa, deu sorte, hein? Ai, ai. Agora é a hora, ó. Vixe, tá vindo outro ainda, ó. O Crowley. Bem, nesse momento... O nosso... Breno... Já superou o Bruno, ó. Ai, morri. Não deu. Quase. Eu vacilei ali. Quanto de vida será que eu deixei? Ai, caraca. Essa foi boa. Mas tá ótimo. Nós cumprimos dois desafios. Três desafios. Desafios. Durou mais que o seu... Com o adjuvante? É. É porque... Eu não acho... Se eu tivesse achado o deserto... A gente tivesse achado o deserto... Não teria sofrido tanto. E o problema é que eu perco sanidade, né? E na caverna, então... É uma derrota. O S lá embaixo. Ah, mas foi... Foi muito divertido, viu? Foi bom. Ele teve bastante ação. Sim. Melhor do que o vídeo do Chrome System. Né? Pronto, falei. Pronto, falei. Falou, né? E eu nem fiz meus oito balões. Do dia três. Eu morri antes. Mas tudo bem, gente. Só pra você falar. Ai, nem fez os balões. Tá bom, eu faço. Só pra pagar minha dívida. Mas eu sabia que eu ia morrer pra... Nightmare. Sem arma e sem defesa. Sete. Oito. Oito. Pronto, galera. Tá aí, ó. Oito balõezinhos. Tá cumprindo a minha dívida. Mas foi muito bom, né? Foi, foi muito bom. Muito bom. Ah, nós cumprimos... Tudo, né? As coisas principais. Cumprimos tudo, basicamente. Manteiga no dia 1, gente. Quer mais do que? Sim. O que trouxe foi a sanidade. A sanidade? Porque a luz nós íamos descobrir daqui a pouco. Se era a luz que ia nos matar ou não. Mas... Eu vi você comendo um monte ainda. Um monte. Comida não era um problema, gente. Aqui pra gente. Não. Comida tinha muita asa de borboleta ainda. Tinha... A semente lá da BitNut. Que podia assar ela. Que era uma semente. Por isso que eu falei que ela não é fruta. Ah, sim. Ela é literalmente uma semente, né? Prontinho, gente, né? Nós não conseguimos aí cumprir o nosso desafio, né? Infelizmente, né? Faz parte, né? Acontece. Mas fizemos várias coisas, né? Só o que não conseguimos mesmo foi coisa boba, né? Tipo assim, né? Assim dizendo, né? Que foi... Algumas coisas que nós dependíamos literalmente de itens do jogo, né? Então, né? Vamos dar aí para o nosso Breno, né? O melhor... A melhor armadura aí, ó. Toma aí, ó. Capacete. Vamos dar também... O que mais que você ficou contando, ó? Estrela da Manhã, ó. Que era uma arma muito improvável de conseguir... Matar um bode na Pit Fork. Complicado. Ia ser duro. Ia ser duro. Ainda bem que a gente nem tentou. Não teve nem tempo. Teve nem tempo, né? Vamos dar também a outra iluminação aí, ó. Lanterna de abóbora, né? Agora nós temos bastante luz aí, né? E também, né? Você não chegou nem a dar tempo de falar... Será que vai ter muito mesmo? Porque não deu tempo, né? Mas toma aí um pouquinho aí para você, ó. De death. Mariana. Não deu nem para brincar. Deu nem para brincar com eles. E aí eles vão dar o que? Mais Glowberry, gente, para a gente, ó. Cheio das luzes, ó. Breno Sysen, suas considerações? Olha, foi muito divertido. Eu estou feliz que nós conseguimos algumas coisas difíceis, como a manteiga. Achar a casa do coelho até que é fácil. E achamos um monte de Glowberry lá embaixo. Bastante, hein, gente? Acho que você juntou 14, né? No total, que você tinha me falado. Ou foi 16, né? E eu fui comendo na hora lá dos bichos lá. E eu estava com a 17ª ainda, nossa. E foi ela que me matou, gente. Na hora que eu fui comer ela, eu levei um dano. É, não dá tempo. Quando você está fugindo do bicho assim, o bicho ataca. É, mas é que minha tocha estava acabando. Eu falei, não tem jeito. Ou eu vou morrer no escuro ou pela Glowberry. Era um ou outro. É que eu não tive escolha. Eu tive que matar o Mostra da Sanidade. Eu poderia ter fugido até, sei lá. Até o Inferno e a Leia. Mas foi muito bom. Lembrando, gente, que o Breno Sais, ele tem um canal aqui no YouTube. Tem muitos conteúdos diversos. Principalmente o Gus Gus Dan, que ele tem postado com uma certa incidência aí, né? Umas partidas muito interessantes, né? Divertidas. Sim. Inclusive, eu apareço em alguma dessas partidas aí, né? Basicamente, vocês podem também encontrar lá. É muito engraçado, né? O jogo. Ele também faz... Tem Minecraft, que ele já subiu. Então tem... Tem o próprio Don't Stave também. Tem lá, mas diferenciada, interagindo com a galera. É uma... Sim. É um negócio diferenciado, né? Ele já postou muitas outras coisas diferentes, né? Inclusive... Eu fiz duas visitas... Quer dizer, o Bruno fez duas visitas, né? Então, uma tá no canal do Bruno Sissem e uma outra tá aqui, no canal do Breno Saisen. Onde ele visita mundos... Meu, né? Que eu abri pra ele fazer a visita. Então, você pode ver nesse canal também, né? Tem bastante coisa, né? E eu também participei na série do Bruno Sissem com... Na série com amigos em alguns episódios também. Tenham lá. Participará. E ainda vai participar quando voltar a segunda temporada. Sim. Então, você acha muita coisa diferenciada, legal, pode ir lá, que é super recomendado o canal do nosso Bruno Sissem. É nóis. E Breno Saisen, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação lá. E quem sabe, futuramente, você também não volta aí, né? Quem sabe... Beleza. Você não volta junto com o Falando de Música no mesmo episódio? Já pensou aquilo ali, né? Seria uma honra. Só não quero voltar participando junto com o Bruno Sissem, viu? Aí eu me recuso. Né? Aí já é demais pra mim. Mas seria bem interessante. Falando de Música e Breno Sissem. Seria bem interessante, gente. Interessante. Né? Mas, galera. Encerramos o nosso episódio por aqui. Se gostaram desse vídeo, já sabe, deixa seu like nele. Se inscreve aí no canal, se gostou muito. Comente aí o que vocês acharam. E nos encontramos semana que vem com o nosso oitavo ou oitava convidada misteriosa. Quem será? Descubra na próxima semana. Então, até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.